ginho.com . Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, muito boa noite aí para todos vocês. Começando com muito carinho, nesta quinta-feira, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Luz e paz sempre ao seu coração. Você sabe para participar aqui da pílula noturna, é muito fácil. Entra no nosso site institutonamaste.com.br e envia sua pergunta aqui para a gente. Pessoal, hoje a pílula é muito especial. Estamos gravando aqui de São Paulo, aqui na Vila Carrão, especificamente aqui ao redor do Lar de Nice, que é uma instituição maravilhosa do campo do bem, uma instituição espírita de quase 8 mil metros de área construída, que tem salões de atendimento ao público, trabalho lindo com crianças, uma obra magnífica de Deus aqui na Terra, com certeza, como várias outras de várias religiões aqui nessa nossa amada São Paulo. Mas eu estou contando isso, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer uma palestra, gente, sobre o despertar do eu divino, do eu sagrado, e a gente vai conseguir transmitir ela ao vivo para vocês participarem. Então, entra aí no link do Instituto Namastê do YouTube, às 8 horas da noite. Se você escutar a pílula antes, vai ser um prazer ter a sua companhia junto com a gente. Tá bom? Pessoal, primeira pergunta de hoje é de uma mãezinha que fala assim, Ricardo, durante muito tempo eu errei na educação do meu filho, sustentei, dei dinheiro a ele sem que ele fizesse por merecer, e hoje ele mora no exterior e eu tenho sustentado-o da mesma forma. Mas ele é ingrato, não agradece, pelo contrário, até ignora as coisas boas que fazemos por ele. E agora, o que eu faço? Oh, minha querida, olha, a verdade, a bem da verdade, é que normalmente esses hábitos que são construídos dentro da família, no decorrer dos anos, eles não se transformam de uma hora para outra, não é? Principalmente quando existe essa anuência entre pais que criam hábitos, digamos, às vezes duvidosos, não é não? Como dar tudo para os filhos sem fazer com que eles façam por merecer, estimulando, às vezes, sentimentos de egoísmo, como parece ser o caso do seu filho, e ao mesmo tempo, quando há a predisposição dos filhos, não é? Em deixar manifestar-se um tipo de tendência que não seja favorável, que é o que parece que aconteceu. Por que eu estou falando isso? Porque é claro que tem pais que dão, sim, muitas coisas aos seus filhos, mas os filhos são gratos, os filhos estudam, os filhos reconhecem o bem que os pais fazem, embora muitos, infelizmente, não façam isso. Então, é natural, minha querida, que a partir de agora, no momento em que você tenta rever esse hábito, ainda mais ele morando em outro país, é claro que a tendência é que ele se incomode, que haja conflito, porque ele não está acostumado a isso. Então, é muito importante que a senhora, seu esposo ou quem ele apoie, possa, naturalmente, tomar a decisão de como, aos poucos, ir separando esse amor que vocês têm, que, claro, é indestrutível, dessa ligação e dependência financeira. Porque, certamente, enquanto ele ficar com esse cordão umbilical financeiro de vocês, provavelmente ele não vai se esforçar da maneira devida para encontrar sua independência, porque foi o que eu entendi da sua mensagem, que ele está acomodado. E vai continuar, está bem da verdade, se nada for feito, vai continuar. Mas também tirar de uma hora para outra, sem que ele tenha um aviso prévio, depois de tantos anos de estímulo, também não me parece ser uma alternativa saudável. Por isso, gente, que o Evangelho nos ensina o bom senso. Não é? Cada um tem que ser digno das suas obras. Cada trabalhador, como nos ensina Jesus, tem que ser digno do seu salário. Por isso, fica um exemplo para todos nós. Por mais que você queira amar e proteger seus filhos, cada um tem que fazer por merecer e fazer por si. Isso é fundamental. Na minha casa é assim. Graças a Deus não falta nada para os meninos, mas cada um tem que se esforçar para merecer aquilo que quer. Ah, eu quero. Não, não existe eu quero. Tem que perguntar, papai, é possível? E às vezes, não, não é possível. Às vezes é, às vezes não é. A criança vai crescendo com responsabilidade, dando valor àquilo que recebe, fazendo por merecer aquilo que recebe. Tá bom? Isso, gente, não tem nada a ver se o seu lar é mais abastado ou não. É um processo educacional que a gente precisa trabalhar desde cedo para evitar problemas no futuro. Mas já que o problema aconteceu, bora resolver. Evangelho junto com a senhora para fortalecê-lo espiritualmente. A senhora tem um pouquinho mais de paciência e começar, claro, desde já, esse processo de reeducação do seu filho. Tenho certeza, com a graça de Deus, tudo há de dar certo. Tá bom? Segunda pergunta, a gente diz respeito a uma outra senhora, a dona Maria, de uma cidade no estado do Rio de Janeiro. E conta para nós que ela é casada e ela é que sustenta o lar dela. Ela diz que o marido cuida dos filhos, é um companheiro muito bom e também a acompanha nas atividades espirituais da sua religião. Entretanto, ela está questionando a inveja, né? A queixa que amigas têm da sua família, dizendo que talvez esse marido seja um aproveitador, já que ele não trabalha muitos anos. E ela insiste em dizer que ele é um bom marido, mas ela se incomoda com a opinião que as outras pessoas têm do seu casamento. E ela fala, por que, Ricardo? Essa mania das pessoas sempre quererem dar opinião na vida dos outros. Oh, minha querida, por que será, gente? Olha, a inveja, sem dúvida alguma, é um dos pecados capitais mais comuns na nossa vida. Ainda mais, meus amigos, quando se trata de relacionamentos mais felizes, né? Dona Maria, veja bem, o seu caso é duplamente, digamos assim, suscetível à inveja dos corações menos cuidadosos. Por quê? Primeiro que a senhora é feliz no seu casamento, coisa que muitas pessoas no planeta Terra definitivamente ainda não são, já que a gente sabe que no nosso mundo de provas e expiações, boa parte dos relacionamentos ainda são de ordem provacional e não por afinidade. O que eu entendi da sua mensagem, né? Que eu não li toda pra todo mundo, mas eu li na íntegra, é que a senhora é feliz no seu casamento, que a senhora está satisfeita com essa relação familiar que tem com seu esposo. Então, isso é o que importa. Não importa o que as outras pessoas achem ou deixem de achar, não é? Porque houve uma troca. O que que tem? Hoje, tantos lares, as mulheres trabalham, eu ia ficar preocupado se o seu marido, ele realmente só te desse problemas. Ele não trabalhasse, mas, por exemplo, ficasse bebendo, né? Desencaminhasse os seus filhos, né? Fosse uma pessoa que ficasse, sei lá, criando outros relacionamentos na sua ausência. Aí não ia ser justo, concorda? Ou que impedisse a senhora, mesmo trabalhando, de trabalhar a sua parte espiritual. Mas, pelo contrário, ele faz tudo exatamente pra te apoiar no trabalho com as crianças. É feliz com a senhora afetivamente? Ainda te apoia na parte espiritual? Sugestão? Tapa os ouvidos pras bobagens que as pessoas invejosas falam, não é? E siga feliz, iluminando a todos nós, nos inspirando com o seu exemplo e o exemplo do seu esposo, tá certo? Pra que a gente possa aprender. E é lógico que eu tenho certeza, se eventualmente, espero que isso nunca aconteça, claro, mas se eventualmente isso mudar, né? E o seu marido, né? E o mesmo senhor entender que essa relação de vocês dois precisa de algum ajuste, vocês vão ter a maturidade pra resolver entre vocês, não é? Sem precisar da interferência externa de ninguém. Cuidado, viu, meus amigos? Nós precisamos blindar nosso relacionamento com bom senso e, claro, com a presença de Deus que sempre nos protege, tá bom? Então é isso, gente. Daqui a pouquinho, então, estamos aqui, né, no Lar de Nice, na Vila Carrão, a partir das 8 horas da noite. Divulguem aí pros seus amigos, pros seus contatos, pra estarmos juntos refletindo sobre essa manifestação do nosso eu divino. Vamos falar de histórias lindas, né, não a nossa humanidade que vão nos inspirar muito a superar nossas dores, os nossos sofrimentos, prometo, te aguardo daqui a pouquinho, tá bom? E você já sabe, participe aqui com a gente. Fiquem com Deus, meus amigos queridos, até breve, até muito, muito breve.